Quem é que quando... Muito bem, o Santa Miss está no ar! Boa tarde pra você que tá aí ligadinho na Rede Massa. Fique conosco até o final do programa de hoje, porque tá recheado de atração. É isso mesmo, e já vamos começar com o Top 5, né? Vamos lá, Top 5 na tela, Top 5, Top 5. Vamos ver, vamos ver, rodou. Muito bem, o Top 5 está no ar. E hoje será do quê, Murilo? Ah, hoje o tema do Top 5. Nós veremos cinco vezes que a apresentadora Cristina Rocha perdeu a paciência com seus convidados nos programas das tardes aqui do SBT. No episódio cujo tema era Eu não queria ter nascido nesta família, a Cristina Rocha se irrita com uma convidada que falou que tem vergonha da mãe. É, e é verdade. Eu conheço a Cristina, ela é minha amiga particular. E a Cristina, quando quer sair do salto, descer do salto, ninguém segura essa loira, bicho. É, quer lugar que ela quer dar barraca ou não dá, né? Ô, louco, é com ela mesmo. Vamos ver. É o quinto lugar. Você, você, você se odeia. Você não gosta de você nem fisicamente, nem nada. Você é uma pessoa assim. Eu me odeio, eu odeio a vida. Odeia mesmo. Entendeu? Você se odeia. Você, na verdade, é um ódio só em você, um rancor, né? O que só leva? Doença só leva. O que não tem vergonha da mãe? O que é que você está fazendo pertinho da tua mãe? O que é que você está fazendo pertinho da tua mãe? O que é que você está fazendo pertinho da tua mãe? Vai morar nos jardins, vai morar nos jardins, vai morar na praia do Leblon. Tô esperando ela mudar de vida pra mim morar. Tô esperando ela mudar de vida pra mim morar. Tô esperando ela mudar de vida pra mim ir pro jardim. Para. Vem cá, vem cá, vem cá, vai sair. Vai, 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 quem manda a sua, vai. Vão apostar como você vai? Vão apostar como você vai? Vão? Não vou sair. Você vai sair de uma maneira ou de outra. Você vai sair, que aqui eu não suporto. Você está aqui pra me escutar. Não, eu estou aqui, eu estou aqui pra... Você tem vergonha na cara. Você tem que escutar. Não, senhor, não sou obrigado, não sou pago pra você ouvir, não. É sim, é sim. Vai pra lá, sai daqui, sai. Aqui você não vai ficar, não, eu tô para a gravação. Que isso, gente, ó. Até parece que eu sou pago pra fazer programa, não sou paga pra ouvir abobrinha, não. Ó o Rubão, grande Rubão. Ei, Rubão. Tá aí, tá bom. Segura ele ali, goza de um traveco. Bom, isso aí é outra história. Bom, você viu a Cristina Rocha? Ela não admite desaforo, não. Não, você viu só. Cristina Rocha não admite desaforo, não. E ela tem esse jeitão de brava, mas é uma querida. Mas tem mais, ó. Nesse episódio especial, a Cris chamou novamente os convidados que ela já tinha expulsado em outros programas e acabou expulsando eles mais uma vez. Quer ver? Olha só. É o quarto lugar. Os barracos da Cristina Rocha. Que beleza. Que beleza. Pede, por favor, e não aponta a mão. Não é verdade? Convida a gente e nega a voz. E vocês para o Centro Amenter. Então, vem o ouvido. Vem o ouvido. Tudo bem ouvido. Vem o ouvido. Chega, 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 chega. Aí, ó. Ela põe a ordem na casa, bicho. Chega, 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 chega. Cliente não tem classe, não. Todo cliente tem que ser bem tratado e respeitado. Só isso e no preço. Vem o ouvido, vai entender. Aí, ó. Aí, ó. Tá carinho bravo. Aí, ó. Tá carinho bravo. Não tem nada, cara. E aí, ó. Ó o Max. Ei, Max. Max é o segurança. Olha isso. Olha isso. Esse programa é super tranquilo. Ela é louca. A Cristina é louca, hein? Ela é louca pra caramba. Junta ela e seu pai. Meu Deus do céu. Ninguém... Você via que a cara dela tava brava mesmo. Então, é isso que eu tô falando. Não é cena. Ela fica brava porque ela toma as dores do convidado. Imagino mesmo. Ela toma as dores. Bom, vamos agora pro terceiro lugar. Nesse episódio, que tinha o tema Os Filhos São Seus, Quem Tem Que Cuidar Sou Eu, Vai Se Ferrar. Cristina se irrita com uma mulher, com uma mãe, né? Que larga os filhos pra ir pra balada. Vai pro bailão. Isso tem muito. Isso tem muito. Eu sei. E a Cristina é uma que pode falar desse assunto porque ela era casada, teve os filhos, se separou, criou os filhos e ela não admitia esse negócio de que ah, ou pai ou mãe tem filho, põe filho no mundo e não vai cuidar. Tem que cuidar. Tem muita mulher, ou até homens, né? Que joga o filho no mundo, dá pra mãe cuidar e vai pro baile funk, vai pra balada, vai não sei o quê. Exatamente. Filho é responsabilidade, pô. Exatamente. Vamos ver ela brava com esse negócio aí. Vamos ver, vai. Olha aí, é o terceiro lugar. Tem que ser um pouco agressivo, mas eu acho que ninguém é ruim de tudo. Ah, é quando tinha júri. Pra você ter uma filha bacana como ela. Esse não é o caso de família. É um outro programa parecido com o caso. Não tem lugar desse, qual o problema de um lugar desse? Não, um filho não se sabe. Mas que é lugar desse? Vigurado ali, né? É. Vigurado ali, o que é que baixaria? Baixaria é você, que tem uma filha, você não dá valor. Então por isso que... Aê, uh-huh. Pega ela, Cristina. Aqui eu só tenho trabalhador. Que depois tinha um psicólogo, um fofoqueiro, que era o Felipe Campos, e tinha mais alguém que eu não me lembro, que julgava qual era quem tinha razão ali, entendeu? Ganhava mil reais, ganhava mil reais, entendeu? Dependendo da decisão do júri ali, ó. Quem convence ganha mais. É um programa que o Silvio viu no México. Quem vai ficar do teu lado é tua família, é tua filha. E não é qualquer um não, garota. Tá, tá, tá. E ela tem essa voz roquinha, brava, eu que não quero nunca discutir com a Cristina. Sempre trato ela super bem lá no corredor. Uma vez ela brigou comigo, ela tava brava, que eu não tava ligando pra ela o caramba. É, que eu não sei, é, porque quando você tá triste, você liga pra mim. Bem assim, eu... Quando a Flávia vai lá e vai pro balado, ela não se liga pra mim. Bom, vamos para o segundo... Vamos para o segundo, ó, agora o segundo lugar do Top 5. Nesse episódio da Cristina, ela, no programa da Cristina Rocha, ela expulsa uma convidada que tinha vergonha da mãe que trabalhava como faxineira pra sustentar a casa. O que é um absurdo, tinha que tirar mesmo, não tinha nem que ter colocado essa... Mãe no ar, né? Biscate no ar. Exatamente, vamos ver. Deixa eu só falar uma coisa antes. Eu tenho que falar com a figurina, isso é da Cristina Rocha. Os quatro que nós passamos até agora, ela tava com a mesma roupa? E era em dias diferentes? Não, não. Era, era um negocinho azul e tal. É, diz que de dois ou três ela tava... Vamos olhar, vamos ver se ela tá de azul agora, vai. Segundo lugar. Você não sabe usar camisinha, não? Ah, eu não tô, eu tô de vermelho. Não existe camisinha. Você vai me ensinar a usar? Eu tenho certeza de você, sabe por quê? A Cristina ensina, hein? E aí vai te dar tanta porrada, mas tanta porrada... Você tomou muita porrada na vida pra estar onde você tá? Algumas. Tomara que eu tô comendo. Tomou. Principalmente a minha... Sabe que eu tive porradas de educação? E aonde você entra nessa história? Onde o quê? Onde você entra nessa história dos meus filhos... Minha filha, você tá fazendo aqui o quê? Você tá fazendo aqui o quê? Eu vi. Quem tá fazendo aqui? Quem tá fazendo aqui? Tá bonita a Cristina. Então escuta, minha filha. Ela tava com a coroa e chuta? Não, não. Você tá agredindo todo mundo. Você tá gringando. Eu tô gringando. Eu tô gringando, eu tô gringando, eu tô gringando. Eu tô gringando, eu tô gringando, eu tô gringando. Eu tô gringando aí, eu tô aqui ouvindo. A gente, eu não vou nos preocupar mais. Tira essa mulher daqui, tira. Vai, Ruban. Oi, Ruban. E o Marques? O Marques parece que deu uma desbotada dar o último vídeo pra ver? O Marques tá maquiando a careca, viu? É verdade. Eita, mano, tá vendo? É isso aí. Porque a menina vai lá e vai dizer... Aí o pessoal fala assim, ah, mas a Cristina tá fazendo isso pra aparecer. A Cristina não precisa disso pra aparecer. Ela tá no ar todo dia, ela não precisava disso pra aparecer. Acontece que você vai lá, vem uma pessoa que desrespeita quem tá no comando do programa... Tem que sair fora. Sai fora, bicho. Quem manda aqui? É verdade. Lá, no caso, é a Cristina. Aqui é o Rafael. Bom, vamos agora pro primeiro lugar. No episódio que o tema não acredito que você gosta de um cara tão agressivo. A Cristina expulsa o convidado, mal educado e o rolo é o maior barraco. Vai ficar, galera, esse foi bom. Foi bom. Foi bom? E o povo adora o quebra-pauro, né? É, o povo adora, vamos ver. Porque papelão é seu de bater em mulher e matar gato. Matar gato? Matar gato, você não matou gato? Você não matou gato? Eu mato de novo. Vai de novo, você vai ser preso. Mato seu cachorro também. Você vai ser braço. Vai, vai embora, bonitão. Vai, vai lá. Vai, se manda daqui. Vocês me deixaram pra aqui. Vai embora daqui. Vocês me chamaram pra não falar. Vai embora daqui. Eu tenho direito de me defender também. Eu tenho direito de me defender também. Eu tenho direito de me defender também. Vocês falaram mal de mim até agora. Alguém me obrigou a vir aqui. Porque tá onde você mora, onde você vive, você não tem a visão. Ou você vai ouvir a falar. Você vai ouvir a falar ou não? Fala aí. Senão você sai, caramba. Pode falar. Pode falar. Você não deixa de falar? Pode falar. Aqui na tua casa, não. Pode falar. Não é assim, não. Não é assim, não. Vai ser valendo. Pega. Tá bom? Vai ser valendo. Ele não tá bêbado, não? Você não sabe. Gretila. Olha, esse aí é o... Gretila. Ah, o Elton. Esse aí é o Elton. Eu vou contar uma história desse segurança. Põe conta. Põe conta. Vamos terminar o programa. Lá lá lá. Esse o pau quebrou mesmo. Porque o cara já queria ir pra cima da Cris. Exatamente. Não pode, bicho. Aí já entrou o Elton e o Rubão ali pra separar. E o Rubão já queria dar uns beijos no cara. Vou contar uma coisa. Um in-off aqui. É o teu segurança que apareceu ali. É. O mais bronzeado ali. Vou mostrar no vídeo aí. Esse aí é o Elton. Esse aí é o Elton. O Elton, numa briga de DNA, eu não sei se a gente vai conseguir achar, ninguém gosta do Marquito. Essa é a grande realidade lá no SBT. Ninguém gosta dele. Numa briga do DNA, o Marquito foi se meter à besta. E deu um tapa na careca do Elton. No meio da porrada. Aí pau e tal. O Elton, ele só olhou pra mim rapidamente. Rapidamente. E fez assim no Marquito. Pá! Meu amigo. Ele não pode mais cuidar do programa do seu pai. Ele faz ideia só. Pô, mas todo mundo apoiou o Elton, cara. O Marquito caiu igual uma pata no chão. Esse é o segurança que a gente mais gosta. Quase quebrou a perna do Marquito e nós apoiamos. Quero mandar um abraço pra Júlia Mota, de Ponta Grossa. Um beijo, um abraço pro Xixo, que mora em Paranaguá, e pra Xuxa, que mora no Rio de Janeiro. Ah, não. Xixo, Xuxa, já misturei pra ficar bacana. Aí o pessoal acha que o seu amigo da Xuxa, entendeu? Tá bom. Só o seu pai que não pode saber isso. A Letícia Vitória, de São José dos Piais. Um grande beijo, Letícia. Alô, Solange Martins, de Ponta Grossa, e a Solange Massa, aqui de Curitiba. Hoje eu só tô amigo de famoso, só tô assim, é um anônimo e um famoso. Você vai ver o próximo. Tá bom, então. Vamos pro intervalo e já voltamos com mais Salta Mista. Valeu, até já. Muito bem, estamos de volta, né? Pois é, sem dar beijo na boca e sem ficar louco. Exatamente. Mas estamos de volta. Bom, vamos lá. Quem entra em contato é fácil. 419-9279-9276. Pois é. E temos um recado bacana, né? Ah, tem um recado bem legal, ó. Tá rolando a primeira websérie do Grupo Massa, o Desafiando Chefs. E aqui no programa vamos mostrar o que você pode conferir nesse desafio, né, Rafael? É isso mesmo. Roda aí. Solta o VT, vai. Bom dia, pessoal. Sou o Júlio Mann. Tô chegando aqui na casa do confeiteiro pra comprar os insumos do muffin de café que eu vou produzir hoje à tarde pro meu degustador Mauro Miller. Tá aí, então. E olha, você pode assistir essa websérie na massanews.com.br. Pois é. E olha, eu quero os direitos desse quadro porque esse quadro era do Salada Mista. Transformaram em websérie. Era o Hell's Kitchen, Hell's Kitchen. Aí transformaram em websérie. Tão enchendo o bolso de dinheiro e nós nada. A gente nunca desafiou ninguém. A gente nunca desafiou ninguém. Como não? Desafiava o público a aguentar assistir aquela porcaria? Pô, louco, bicho. Pode ser. Pelo amor de Deus. Vai voltar? Vai voltar. O Poço pediu. Vai voltar. Ah, o pessoal pediu. Eu sou o Adair também veio aqui e pediu pra voltar a Lendas, pra voltar os velhos rabugentos, pra voltar o Marcelo, pra voltar o Ferrari. Vambora. Tá voltando todo mundo. Vambora? Hã? Vambora? Vambora, vai. Antes que volte mais alguém. Tchau, obrigado, gente. Até já. Até já não. Até amanhã, né? Tchau, tchau.